Galera, finalmente depois de 6 meses e alguns dias que o Ethereum deixou de ser minerado, estamos vendo um vislumbre de rentabilidade lucrativa da mineração para a maioria das placas de vídeo, inclusive considerando o custo energético. O Ethereum deixou de ser minerado no dia 15 de setembro de 2022 com a atualização de Merge, onde ele mudou o seu consenso de prova de trabalho para a prova de participação. E isso fez com que a rentabilidade da mineração por placas de vídeo fosse a lona, onde minerar estava virando prejuízo, não compensava por conta dos custos e em muitos dos casos. O pessoal foi até se virando, em meio ao caos. Alguns mantiveram minerando a nível de especulação mesmo custeando a energia, outros tinham painéis solares o que permitia manter a mineração com menos preocupações, outros estavam comprando energia mais em conta, outros estavam desligando as suas igas para aguardar uma melhora no cenário, outros venderam seus equipamentos, outros rejetaram totalmente da mineração, então cada um fez o que pôde. Lembro até de fazer uma enquete no canal para saber quando o pessoal acreditava que a mineração seria lucrativa novamente, onde alguns mineradores acreditavam que seria no primeiro semestre de 2023, outros no segundo, outros que só em 2024 ou até 2025. Tinha aquela galera também que achava que nunca mais veríamos um sinal de positividade na mineração. Contudo, neste momento a mineração está positiva na maioria dos casos, desde que você minere as criptomoedas certas. Eu com as minhas 14 placas em vídeo, 6 RX 480, 1 RX 470, 2 GTX 1070, 2 GTX 1060, 1 RTX 3070, 1 RTX 2060 e 1 RTX 3060, alternando a mineração entre Nexa, Dynex, Radiante, Caspa e Ergo mais Caspa, estou conseguindo estimar um rendimento de R$ 1.099 por mês no bruto, considerando que eu pagasse R$ 1,00 o kWh, ainda me sobraria R$ 411,00 líquidos por mês, então está positivo. E vale lembrar que muitas das minhas placas são velha guarda, pouco eficientes, quem tem placas mais atuais, mais eficientes, está em uma situação bem melhor que a minha. Muitos devem estar se perguntando, né? Isso vai se manter? A rentabilidade vai continuar desta forma positiva? Galera, não temos como precisar disso. Contudo, melhorou do que estava. Para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo com essa minha RIG há alguns meses atrás, entre R$ 250,00 a R$ 300,00 por mês, e hoje já está basicamente 4 vezes mais. Mesmo assim, não podemos garantir que isso vai se manter, até porque essa rentabilidade muito foi provenente dos pumps recentes que tivemos em várias criptomoedas, por isso que é sempre bom aproveitar o momento. É interessante destacar que desde que o Ethereum atualizou, vem caindo aos poucos a quantidade de mineradores e poder computacional alocado nas criptomoedas, e isso vem reduzindo a dificuldade da mineração em muitas criptos, né? Associando isso à maior quantidade de criptomoedas que temos hoje, começamos a vislumbrar o equilíbrio, uma melhor distribuição de poder computacional, fazendo com que tenhamos, assim, uma rentabilidade interessante. Se olharmos aqui no CoinMarketCap, temos muitos destaques positivos, né? A Radiante nas últimas 24 horas aí subindo 83%, Nexa subindo 29%, Dinex Coin subindo aí 24%, Neoxa 14%, Caspa 7%, deu até uma corrigida, né? Tinham subido muito mais, mas com certeza muita gente já realizou algum lucro, nem que seja parcial. Mas fato é que esse pump auxiliou e muito a rentabilidade atual na mineração que estamos vendo. E algo que ratifica essa melhora no cenário da mineração, é o provento diário pago ao minerador, que vem aumentando cada vez mais. Se olharmos aqui na plataforma do MinipoStats, notamos que a Caspa, ela está gerando nas últimas 24 horas, né? Emitindo nas últimas 24 horas cerca de 894 mil dólares aos mineradores, ultrapassando e muito o Ethereum Classic aí que gerou apenas 342 mil dólares. Lembrando que esse provento é com base na quantidade de criptomoedas que foram emitidas nas últimas 24 horas, né? E considerando uma conversão delas direta para dólares. A Caspa hoje é a criptomoeda que mais está sendo minerada através do sistema do HiveOS. 30% de todos os mineradores estão alocados nela. Depois nós temos aí o Ethereum Classic com 16% dos mineradores, Nexa com 8%, Heaven Coin 7%, Ergo 4% e diversas outras criptomoedas. Mas o que nós conseguimos enxergar aí nessas estatísticas, é que nós estamos tendo uma inversão de poderes. A Caspa que antes estava lá embaixo na mineração, hoje está no topo. Nexa, que surgiu recentemente também, pouco tempo, né? Quando consideramos criptomoedas mais antigas, está subindo lá no topo. Temos aí, ó, Ergo, Zil, tudo alavancando. Só para melhor elucidar toda essa situação, eu fiz uma planilha aqui com 58 criptomoedas de mineração, as mais mineradas hoje, né? E notem que nela, o Ethereum, né? Está pagando um provento diário, é um minerador de 23 milhões de dólares. Ele gerava bastante. Em pumps do Ethereum, passava fácil aí nos 30 milhões de dólares. Só que o Ethereum não é mais minerado. E isso deu espaço para muitos outros projetos, né? Caspa, Nexa, Conflux, Dynix e diversas outras criptomoedas que nós temos hoje no mercado. E nessa planilha, nós notamos, né? Que a Caspa hoje é responsável por 41% de todo o provento diário pago ao minerador. Cara, 41% é muita coisa. Isso é em torno aí de 888 mil dólares, pelo menos hoje. Depois nós temos aqui o Ethereum Classic, gerando 16%, 352 mil dólares. Olha a Nexa, lá nas cabeças, né? No topo da mineração, 11%, 241 mil dólares. Depois temos Zil, Conflux e diversas outras criptomoedas. Mas notem que nós temos muito mais projetos, né? Que nós tínhamos quando o Ethereum era minerado. E isso com certeza está impactando positivamente na melhora do cenário da mineração. Só para vocês terem uma ideia, essas 58 criptomoedas que eu separei, hoje elas estão gerando aí cerca de 2.1 milhões de dólares pagos aos mineradores diariamente. Isso é cerca de 10% do que o Ethereum gerava. Só que nós temos que considerar alguns fatores. Hoje, temos menos mineradores ativos na rede. Devido a queda significativa na lucratividade da mineração, muita gente saiu. Então os que ficaram acabaram se beneficiando um pouco, né? Fora que nós temos muitos mais projetos mineráveis do que na época do Ethereum. Então não precisamos aí de 23 milhões diários pagos aos mineradores para a mineração ficar lucrativa. Mas um valor bem abaixo disso, né? Por conta desses fatores. Talvez quando nós chegarmos aí em 5, 6, 8 milhões diários pagos aos mineradores, nós tenhamos uma rentabilidade semelhante ao que era o Ethereum, né? Não digo no que estava na época áurea da mineração, mas pelo menos o que estava lá no início de 2022, no final de 2021, que já estava bacana. Então estamos enxergando novamente uma luz no fim do túnel e estamos nos aproximando dela. Haverá turbulência? Possivelmente. Uma vez que quando a lucratividade acaba subindo, há dificuldade da rede também. Porque muita gente que estava com a sua rig de mineração desligada volta a ligar. Muita gente que não estava na mineração começa a comprar equipamentos para entrar na mineração. E a dificuldade da rede das criptomoedas acaba subindo com isso, né? E quanto mais gente, mais poder computacional, menor a recompensa fatiada para todo mundo. Só que é aquela coisa, vale destacar que não temos como bater o martelo aí, que a rentabilidade vai se manter positiva aí na maioria dos casos. Mas pelo menos já entendemos mais o quanto todo esse cenário aí está impactando na mineração. E já temos, né, essa luz no fim do túnel. Então pessoal, o vídeo foi esse. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Tamo junto, sucesso e como sempre, bora minerar até o fim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho